Fala galera do canal, bom dia a todos. Botei uma aqui, né, uma melgum, sorrinho pra essa poicada aqui. Botei uma ração. Tô botando aqui pra minha avó, ração pra poicada, olha ele aí, ó. Botei uma ração pro corpo dele ali. Botei uma aqui, eu botei uma nitudinha. Uma poicada aqui como ligeira a ração, viu? Botei uma baixa de seis horas aí, vemos aqui com a chiqueira aqui. Ó, botei uma aqui, ó. E tudo, galera, botei uma aí. Só falta colar naquele chiqueira aqui lá. Galera, vamos fazer mais uns tabuados aí, viu? Um chiqueira de tabuados aí, que eu te falei. Aí eu vou mostrar pra vocês se a gente estiver pronto também. Tchau. 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 Meu amor, já terminou a ração aqui. Terminou a ração aqui com a poicada e com o sonho. Eita, galera, meu avô é uma comédia. Boa comédia, galera. Galera, ele foi seis horinhas lá. Ei, vou botar comida pros porcos, vou botar comida pros porcos. E eu acordei, eu tava dormindo lá na cama, lá. É assim mesmo. Daqui a um dia, galera, eu tô vindo embora pra cá cuidar da poicada aqui. Trabalhar aqui. Vida que segue, rapaziada. Trampo não pode parar, não. Tem que trabalhar. Pode é parar o trampo. Olha, botei uma ração aqui, ó, pra vocês verem como é que tá, ó. Ó, zerou, menino, tá seco. Aqui não tem mais nada de ração. Tem mais que come essa poicada aqui. Essa poicada aqui que a gente já tá tirando, ó. Levar pro açougue aí, ó. Já tiramos duas semana passada. Agora tiramos um nessa semana. Tiremos outro na outra semana. É assim, ó. De primeira a gente tirava de sete porcos, tá entendendo? Tirava de mais porcos. Agora a galera não tá querendo muito porcos, não. Tá entendendo? Agora deu uma diminuída da tirada de porco pro açougue. Mas, ué, você tirava desse tanto de porco pro açougue aqui? Senhor? Não, galera, a gente não tirava esse tanto de porco pro açougue, não era daqui, não. Era lá de onde eu moro lá. Tá entendendo que nós viemos morar aqui na chácara esses tempos, a gente foi feita a chácara. Aí agora que daqui da chácara nós começamos a tirar dois porcos, um porco, que o pessoal não tá querendo. É muito porco, senão quem tava querendo antes, tá entendendo? O açougue parece que tá dando uma diminuída nas pegas de porco, tá entendendo? Aí meu avô tá indo ali, ó. Com uma pazinha, tá fazendo um serviço pra ali. Ali é o galpão, galera. Aqui é o beco, galera. Aqui é o beco, galera. O becozão aqui das baías de porco aqui, ó. Aqui é o beco desse chiqueirozão. Vamos mudar, né, a saída daqui desse chiqueiro. E galera, aculau, pra você que estiver plantando, o que é ali, ali é onde ficava porco, tá entendendo? A gente, por exemplo, os porcos brigarem, a gente bota ali, ó. Aí depois a gente joga pra cular, ó. O tabuado lá. Aí, galera, aqui, ó, já tamo fazendo outro chiqueiro, ó. Esqueci até de falar pra vocês, né? Tamo fazendo um chiqueiro da poicada aí, ó. Pra quem não sabe, da poicada solteira, tá entendendo? Vamos trazer daqui um dia os porcos aí, as poicadas solteiras. O que é as poicadas solteiras? As poicadas solteiras é as poicadas grandes, tá entendendo? Vamos trazer, vamos botar aí. Vamos limpar aí, ué, tirar esse mato aí? Não. Vamos deixar assim, vamos botar aqueles limpo aí, tá entendendo? Comendo aí. Ali, ó. A trucema está aqui essa semana, pra poder terminar, tá entendendo? Pra poder terminar aí tudo. Daqui um dia, como eu falei pra vocês aí, vamos fazer outros chiqueirosinho no tabuado. Aí eu vou mostrar pra vocês aí, quando o chiqueiro estiver pronto aí, que tiver com os porcos dentro. Quando tiver o chiqueiro de tabuado assim. Mas, ué, você vai mostrar pra nós o chiqueiro só quando fazer o chiqueiro de tabuado? Galera, quando o chiqueiro estiver pronto aí, eu vou mostrar pra vocês com os porcos dentro. E quando for fazer o chiqueiro de tabuado também, eu vou mostrar pra vocês, tá entendendo? Não importa. Eu vou mostrar a área da casa. A área da casa já tá com cerâmica. Já tá a telhada todinha, como vocês estão vendo lá, ó. Mas eu vou mostrar assim que tiver o fogão ali, da minha avó lá na área lá. Assim que tiver o balcão. Se tiver o muro lá do coisão. Do coisão, onde tá fazendo o balcão lá. Coisado. Se tiver tudo pronto. Que é pra ser pronto lá. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá entendendo? Na área. Então já deixa 100 mil likes. Que eu vou mostrar pra vocês a área e a casa da minha avó por dentro, tá entendendo? Pra vocês verem como ficou, o detalhe de como ficou. Então deixa 100 mil likes, tá entendendo? E aqui, ainda tem muita coisa pra poder ser mostrada nessa chácara aqui, tá entendendo? Muita coisa aqui na roça, aqui na chácara pra poder ser mostrada. Então, galera. Deixa 100 mil likes. Comenta bastante. Eu vou tá respondendo os comentários de vocês, cada um. Vou tá deixando meu coração. Então vamos lá, ó. Fortalece o canal. Comenta e divulga o canal. E vamos lá crescer a família aqui no YouTube, tá entendendo? Vamos fazer a família aqui no canal crescer e melhorar mais ainda. Então vamos lá, galera. Curta nada, crescer o canal e ajudar. Bocadinha aqui na ração, né? Esses aqui ainda tem ração ainda. Esses aqui ainda tem, ó. Deixa eu ver. Esses aqui ainda tem também, ó. A raçãozinha aqui, ó. Ainda tem soro. Esses que tá com soro assim, ó. Eu vou preencher ainda, tá entendendo? Vou dar uma preenchida aí. Pra poder ficar seco. Esses aqui não tem mais ração, ó. Vou só completar, não tem, galera? Cada um aqui tiver assim. Tem soro. Aqui não tem mais ração também. Come ligeiro demais, galera. Se for chover aqui no final. Aqui, ó. Só tem um chiquinho, ó. Eles comem ligeiro, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Aqui não tem mais, ó. Galera, a ração vai embora ligeiro. Os porcos é bom de ração. Bom de ração e bom de soro. É eles mesmo. Aqui, rapaziada. Vou mostrar a fossa que foi feita pra vocês. Aqui é a fossa. Do chiqueira. É na bomba, tá ligado? A fossa aqui do chiqueira. Na hora que a gente lava, a sujeira cai todinha. Tá entendendo? Aí só vai jogando, ó. A bomba vai jogando a sujeira. Tá entendendo? Vai sugando a sujeira todinha a bomba. Como assim, Wesley? Sugando a sujeira. Vai tirando a sujeira. Tá entendendo? Pra não ficar aquele monte ali. E daqui a um dia, galera. Nós vai aí fazer... É... Até me esqueci o que que era. Aquele negócio pra não... Feder o negócio do porco. O gás. Vamos fazer o tal do gás. Tá entendendo pra não feder aí. É... A sujeira dos porcos aí. Até o vizinho ali que tá criando porco lá. Mais na frente ali vai fazer também. Tá entendendo? Tem um vizinho criando porco ali. Tem um mais na frente ainda também criando porco. Aqui é só criador de porco, galera. Aqui, ó. Como vocês não sabem, ó. Botemos uma lâmpada aqui, tá entendendo? Como eu disse aí que ia botar uma lâmpada mais ainda aqui. Botemos aqui. Botemos aquela da colar. Aquela lâmpada colar, rapaziada. Já tinha. Na casa da minha avó, galera. Foi botar dois refletores na frente. Um refletor aqui. Um refletor ali. Dois, né? Na frente. E dois lá do outro lado da casa lá. A clarear, tá entendendo? Clarear mais. E isso, quando a área estiver pronta, é o que tem que fazer lá na área. Eu vou mostrar pra vocês também. Vou mostrar o chiqueiro. Vou mostrar a área. Vou mostrar tudo dentro da casa. Então, deixa 100 mil likes, como eu pedi. Comenta bastante. Que vai ajudar bastante aí no crescimento do canal. E pra mostrar isso pra vocês também. Tá entendendo? E o Wesley, vocês fizeram esse chiqueiro aqui? Esse chiqueiro aí que tu tá mostrando os porcos? Como foi que vocês fizeram esse chiqueiro? Galera, quando minha avó foi pra comprar essa terra aqui, mas minha avó pra fazer chacras. Já tinha essas baías de chiqueiros. Então, são seis baías, tá entendendo? Com um porco aqui. Esse chiqueiro aqui. Já tinha eles. Essa manilha também já tinha. Só não tinha esses negócios aqui, ó. De ração. Que foi o que nós fizemos, tá entendendo? Nós só demos um detalhezinho nesse chiqueiro aqui, ó. Botou a ragamassa, que é esse negócio branco aqui, ó. Tá entendendo? Só. E botamos um piso no chiqueiro. Tendendo um piso mais ainda, coisado. E fizemos isso daqui, ó. Esses coxas aqui de ração, só. Agora o chiqueiro não é no Fernando. Gatinho. Aô! Olha que cara bonita, menina. E olha os poicos do meu avô, galera. Como eu falei, naquela hora que ele tava botando ração pros porcos dele. Tem um solto do porco dele. Tem um ali naquele tabuadinho junto com os outros grandão. Inclusive os irmãos dele bateu nele, né? Aí teve que botar ele lá no tabuado junto com os outros. Mais tarde, galera, é lavada do chiqueiro aqui, né? Porque o chiqueiro tem que ficar limpo. Não pode ficar sujo, tá entendendo? Aí a gente vai dar aquela geral no chiqueiro. Deixa eu ligar a água, ó. Geral. Agora é lavada mesmo. Lavada mesmo que nós vamos dar no chiqueiro, tá entendendo? Mas não é toda hora que a gente lava o chiqueiro. Como eu falei pra vocês. Não é toda hora que a gente lava o chiqueiro aqui. Aí as caixas cheias de soro, né? As caixas usando de mil litros. Aí aqui tá esse tambuco de 200 com pouco soro. Aí aqui essa daqui é de mil litros também, mas só que não tem soro ainda, né? Aí aqui, ó. Esse soro aqui é dos porcos que estão lá de fora, né? Que nós botemos aqui. Esse negócio aqui, ó. É daqui um dia a gente vai botar umas caixas em cima, né? De soro. Aí vai ser tudo na mangueira aí pra botar comida pros porcos, né? Que eu vou trabalhar aqui, como eu disse pra vocês. Aí, ó. Aliás, o porco do meu avô que tá solto aí. Aí aqui é as estacas pra terminar o chiqueirão aí. Das poicadas solteiras aí. Pau aí pra terminar aí. Aqui ó, as poicadas não tá boadinho. Só falta eu botar a ração pra eles aqui, né? Ele não foi botado ainda. Eu botei o soro. Tá boadinho bacana, né, galera? Aí quem quiser criar porco, né? Só fazer um tabuadinho assim. Quem quiser criar porco, um chiqueiro bom. Fazer um tabuadinho assim, entendeu? Ou então faça um chiqueiro desse jeito aí, ó. Bom demais. E o soro pra nós aqui é de graça. Ninguém paga nada, não, tá entendendo? O soro é de graça. Só a ração que nós compra aí. É os ingredientes pra fazer. Agora o soro nós não gastamos com nada, não. É de graça. Graças a Deus. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo aí, já deixa aquele likezão. Se vocês ficaram em dúvida de alguma coisa, pergunte nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Esse foi o vídeo. Ainda tenho muita coisa pra fazer aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo do canal. E um abraço a todo mundo. E com Deus, quem não é inscrito no canal aí, de verdade, se inscreva, ajuda no crescimento do canal. Que eu vou estar agradecendo cada um de vocês. Se vocês fizerem isso, que não for inscrito aí, se inscrevam que eu vou estar agradecendo. E de verdade, tamo junto. Grande abraço a todo mundo. Deus abençoe todo mundo. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham apreciado. E é nóis. Fui, fico com Deus. E tamo junto.